Olá, bom dia. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto em Brasília, onde será realizada a sexta cúpula Brasil-União Europeia. Essas são imagens da presidenta Dilma Rousseff e do ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota. Eles aguardam a chegada do presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, e José Manuel Durão Barroso, presidente da Comissão Europeia. Eles vão se encontrar logo mais no Palácio do Planalto e entre os principais temas da agenda estão a situação econômica e financeira internacional, a segurança energética, mudanças climáticas, o avanço das negociações de livre comércio entre a União Europeia e o mercado e o Mercosul. Essas são imagens ao vivo do Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff e o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota. Neste momento, chegam ao Palácio do Planalto o presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, e José Manuel Durão Barroso, presidente da Comissão Europeia. E aí A Presidenta Dilma Rousseff e o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota. Exteriores Antônio Patriota recebem neste momento o presidente do Conselho Europeu e o presidente da Comissão Europeia. Começa logo mais no Palácio no Planalto a sexta cúpula Brasil-União Europeia. Os presidentes também vão examinar as iniciativas para aprofundar a cooperação em áreas como educação, ciência, tecnologia, inovação e direitos humanos. Os países da União Europeia são importantes parceiros para, por exemplo, o Ciências Sem Fronteiras. Das quase 18 mil bolsas do programa, mais de 11 mil são de instituições europeias. Neste momento, os líderes da União Europeia cumprimentam ministros brasileiros para logo mais começar o encontro, a reunião de cúpula Brasil-União Europeia. A União Europeia é o maior bloco econômico, político e social do mundo com 27 países, vários deles, entre os mais ricos do planeta. Esse mercado de forte poder aquisitivo gera grande interesse por parte das empresas do mundo inteiro, inclusive as brasileiras. Dilma Rousseff, ministros brasileiros e os líderes da União Europeia vão se reunir logo mais durante a sexta cúpula Brasil-União Europeia. Segundo dados do Ministério das Relações Exteriores, tomada em conjunto, a União Europeia é o principal parceiro comercial do Brasil. E o Brasil é o nono parceiro comercial do bloco. Segundo esses dados do Ministério das Relações Exteriores, em 2012, o comércio bilateral atingiu 96 bilhões e 600 milhões de dólares. Após esse encontro, os líderes da União Europeia, a presidenta Dilma Rousseff, vão assinar atos e vão fazer uma declaração conjunta que está prevista para o meio-dia e meia horário de Brasília e será transmitida pela TV NBR. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.